Né, tá valendo jogar a pena PUBG nessa situação? Mano, sempre valeu a pena jogar PUBG, velho. Eu acho que PUBG é um jogo que te traz alegria, te traz raiva e um jogo que te traz tudo ao mesmo tempo. Tem hora que é engraçado, tem hora que não é, tem hora que é muita bala. E mano, tem hora que é lobby, tem hora que é muito win, tem hora que é muita bala. Tem hora que é engraçado, tem hora que não é, tem hora que é muita bala. E mano, tem hora que é lobby, tem hora que é muito win, tem hora que é muita bala. E aí vai, tá ligado? Acho que é um jogo que junta tudo em uma coisa só, velho. Acho que é por isso que eu não jogo de jogar PUBG, cara. Mano, quem tava aí ontem quando as duas redzones caem em cima do anorme, velho? A gente não morreu na redzone. Olha só! Não acredito nisso não, velho. Que surto foi isso? Que surto foi isso? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Redzone. Boom! Meu Deus. Boom! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus, velho. A redzone caiu duas vezes em mim, meu Deus, velho. E ela caiu rápido. Meu Deus, velho. Ela não te matou. Meu Deus, velho. Eu vou me... Não, mano. A redzone só caiu em tu e parou, tu viu? Tu viu isso? Mano, você tem noção da quantidade, mano. Dá chance disso, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu tô passando... Eu tô passando... Gata-vimba! Ai... Ai, mano. Mano, a redzone caiu nele. Olha lá, ó. Ela vai começar, ó, pá. Começou a primeira que a casa do Nônia, olha lá, ó. Boom! Aí a segunda já vem, ó. Boom! Aí, mano, aí, ó. Aí do nada para, olha lá, ó. Parou. Do nada. Mano, a Nônia é muito comércio. Ainda não, eu no tanco não, hein. O Nônia me mandou um áudio hoje que eu vou mostrar pra vocês, galera. Olha lá o áudio que ele me mandou hoje. Pera aí. Vou pegar aqui. Pera aí. Ai, Neto! Neto, você ia ficar uma gracinha de saia. KKKK. Eu matei você. Verdade, eu matei você. Eu gosto de QBZ. Faz tempo que eu gosto de QBZ. Eu moro, hein, irmão. Tem um aqui embaixo. Mata aquele aqui. Pula aqui agora, ó. Pega o outro. É embaixo ou em cima, isso? Vou mateiçar o curioso do cara. Se liga, galera. Curioso, eu te sabe com sucesso. Neto, tu tá com uma cara de carrinho do Paraguai. Se brincar 5 minutos, solta a rodinha. KKKK, zoeira, mano. Zoeira mesmo, mano. Cuidado aí, eu te pego, hein, velho. Cuidado, velho. O cara comentou no chat, sei não, hein, mano. Acho que deve ter programinha aí. É verdade, mano. Tem programinha, velho. Programinha não tem, não. Mas acordo com o cara do drop a gente tem, mano. Eu pago direto o cara do drop aí. Olha lá, ó. Dropzinho chegando pra nós aí, ó. Comprei o piloto do avião mesmo. Falo mesmo. Falei que vinha água. Viu aí, mano? Viu aí como eu comprei, velho? Falei que vinha água, o AWM? E agora? O cara do chat vai falar o quê? Ah, mano, não é program... O cara usa programinha e ainda comprou o cara do drop, mano. Pô, aí não dá, velho. Não vamos jogar pub, não, mano. Agora eu vou ativar o modo HS de sniper, hein, mano. Olha lá, ó. Viu, ó? Já foi um, ó. E veio o modo HS. Agora eu vou ativar o modo rajadão de AUG. Se liga. Viu aí, mano? Desativar tudo. Desativado. Com sucesso. Pode dar na cara também, né, mano? Neto, obrigado por fazer lives pra nós. É nóis. Seu entretenimento é muito importante para muitas pessoas com depressão. Me divirto muito com você. Ó lá, ó. Na moto, tá vendo aí, ó? No peito, pra disfarçar. Pode ser HS, né? Nossa, que tiro, velho. Pô, tô acertando muito tiro bonito de snipes na moto, carro tudo, velho. Tô começando a acreditar que eu acho que eu tenho um programinha mesmo, hein, velho. Tô com uma na bunda. Tomou outra. Esse aqui eu vou fazer a capturada, hein, pro próximo vídeo do canal, ó. Pum, já veio um pra cá porque já morreu. Neto, quando vai jogar aquele movimento com os seguidores, manda um salve pra mim e pro meu mano Atila Rangel. Olha lá, ó. Tá, vindo pro teu mano e pro Atila Rangel, mano. Traz entretenimento pra galera, deixa as pessoas mais felizes. É nóis. Você ajuda muita gente. Continue sendo esse cara incrível. Obrigado, Burgão. Tira não, meu parceiro. Achei pra safe, velho. Quase que eu pego o carro ainda. Cara, vindo na esquerda aqui, né. Pega esses caras vindo aqui na frente, mano. Melhor do que ir lá no gás e tomar tiro e poder morrer. Vai ter que vir, tá ligado? Olha o Mickey. Deixa eu dar uma focada aqui, chato. Seria muita burrice streamar com cheat. É como roubar banco sem máscara e ir depositar a grana no dia seguinte. Liga não, Neto, tamo junto. Tamo junto, vai. Relaxa, eu fico zoando com os caras. Relaxa, eu fico zoando com os caras. Relaxa, eu fico zoando com os caras. Matou esse cara logo, velho. Tô. 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 Abaixou na hora Perdi pro cara, velho Perdi, mano Ah Oh my god Oh my god, velho Que isso, mano Oh my god Só isso que eu falo, mano Caramba, mano Mano, eu quero ver o replay disso aí, velho Mano, olha o meu Olha quanto eu fiquei de HP, velho Mano, olha o meu HP, velho Colocar em câmera lenta, mano Nossa, cara, me deu HS, velho Mano, olha o meu HP, velho Olha o meu HP Olha o meu HP, olha o meu HP agora Onde rodar o kit, olha isso Olha o meu HP, velho Olha o meu HP onde ficou, chat E agora enche E agora enche E aí eu já saio, mano Tudo ou nada, velho O cara me deu capo ainda E deixa aquele like aí, galera É nóis E aí 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 E aí